Tatiana Durão, seja muito bem-vinda, minha querida! Bom, mas que venha aí! Oh my god! Pode sentar, Tatiana. Aqui foi cantar, dançar, a Tatiana precisa de respirar. Então respira que nós empatamos aqui durante um segundinho. Oh, Isvaldo Abocas, uma aguinha, uma aguinha. Uma aguinha para a Tatiana Durão. A nova música da Tatiana é estreia, é sim. Primeira mão da tarde da nossa, música e videoclip. Vamos falar sobre música, videoclip, videoclip maravilhoso. American Vibes, gostei muito. Eu gostei, eu viajei literalmente, gostei muito da criatividade. Eu pude perceber que, não sei se todo, mas parte do vídeo foi gravado cá. Gostei, gostei. E aí o jogo, a combinação de imagens, um cenário, perfeito. Thank you, thank you, thank you. Mais uma salva de palmas. Thank you! Tatiana, bem-vinda! Muito obrigada! Quando eu vi que o programa estava meio mortinho, né? Eu trouxe a energia. Nem parece que está a chover lá fora. É, acho, até falámos um pouco que sim. E é, quando está a chover, a pessoa fica... Ficamos um bocadinho assim, jururújo, né? Tem um monte, já. Me despertaste aqui qualquer coisa. Que bom, que bom. Antes de desenvolveres mais sobre o que tens estado a fazer, música nova, vídeo novo, Falunos. Tens passado bem? Muito bem. Com trabalhos como esse não tinha como ser diferente, né? Muito. É muito trabalho, tenho estado a trabalhar imenso, não só em música, mas em produção de vídeos, dos meus conteúdos para a internet. É muita coisa, né? E tenho estado tudo a correr muito bem, graças a Deus. Dois mil e vinte e três para mim foi em grande. Estou a terminar muito bem. Boa. Com este videoclip, que é uma... Este é uma participação com o X-Trio, que é... Ele é um DJ produtor musical. Uhum. Ele é fantástico. Vocês devem saber, X-Trio, nunca ouviu esse nome. Já o viste? É angolano? É angolano, já o viste? Não. O X-Trio faz produções para grandes artistas angolanos. Pérola, Yola Semedo, entre outros. Mas ele é que tem que falar do trabalho dele. Eu se calhar conheço por outro nome. Ele é tão grande em talento, mas ele é muito pequenino. Do tamanho, né? Do tamanho ele é pequenino, mas é brilhante. Ok. Isto foi uma colaboração, X-Trio e Tatiana Durão. Claro, o videoclip é pelas mãos do B-Feel, do famoso Welder. Quem está na música, conhece, sabe. E é um bocadinho, é muito a vibe dele. Como é um club song, como é um pop song. É mesmo a música patroteca. Para noite. Para noite. Ou também, depois, logo de manhã, no sábado, para arrumar a tua casa. Exatamente. Yes, 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 yes. Sim, sim. Então, tinha que ser uma vibe mais, mesmo muito pop. Essa música, eu inspirei-me um bocadinho no Black Coffee, Drive, que eu amo. E então, pop music é isto. O vídeo é assim. Foi gravado numa discoteca aqui. Aqui, Petschka. Vê-se muito bem no Lux. Sim. Foi gravado nos mangás também. Essas imagens bonitas do carro andar. O vídeo foi todo feito cá. Tudo cá. Esse foi feito tudo cá. Mas tu num vídeo contas uma história de amor, tipo, louca. Tipo, we found love in a hopeless place. Parece, né? Olha, deixa-me dizer-te uma coisa. Diz. O videoclipe é mesmo esta vibe da Rihanna. Yeah. We found love in a hopeless place. Exatamente. Foi essa ideia que eu dei a... O andamento é este, né? Completamente. Não é igual, obviamente. Não está igual. Mas dá para ver. Mas é a história de um amor maluco. Vamos, o Osvaldo Bocas está aí, por favor. Ai, Bocas, obrigada, Bocas. Olha lá, tu. O Bocas está tão... O Bocas está com cabelos brancos, pá. Eu não perdi. São muitos anos, né? O Osvaldo Bocas. Não. O Bocas nunca sentou. Eu vi Bocas a dançar. Não. É fã. É fã da Tatiana. Obrigada. Eu vi o Bocas ali... Assaltar aqui ao lado da grua. Olha, vais participar do próximo vídeo, ó Bocas. Só a partir das bombas. Aí ele foi para baixo do seu carro. Curte. Ok. Nas bombas, né? Nós não temos aí o retorno do Tatiana, casos precisos. De um guardanapo. De um guardanapo. Estás a ver? É muito gentil, irmão. Estou bem. A água está lá, não é? Está lá, está lá. Né? Está já. Bem, Tatiana, Tatiana Durão, é verdade que ela não vem assim tantas vezes ao nosso programa. É verdade. Da última vez foi quando vimos o vídeo sobre Cabinda. Ah! E depois de falarmos desse, vamos voltar porque, é assim, foi onde nós paramos da última vez. Sim. Não faz nada de mal a gente falar sobre... Sobre a tua terra, né? Ya. Eu amo Cabinda. Ah, que bom. Tu viveste lá. Eu vivi lá. Sim, um ano. Sabes, quando tu viveste lá, tu eras a sensação da cidade. Eu ainda nem sonhava estar tipo aqui, mas todo mundo falava da Tatiana. Tatiana, é verdade. Tu eras a sensação da cidade. Fogo, pá. Eu tenho muitos anos. São muitos anos, mas sim. Vamos continuar a promover este vídeo, Tatiana. Já está disponível? Eu marquei para estar disponível, sim, no meu YouTube agora às 16 horas. Ah, ok. Eu pensei que fosse ser ao mesmo tempo, mas não faz mal. O vídeo já está disponível no YouTube na minha página. Boa. E em primeira mão com vocês, claro, né? Obrigado. Obrigado. É, olha, o carro, o outro carro é da minha irmã. Houve uma falha ali no alugueiro dos carros e não sei o que. Ela disse, vai, pega. Não, vou apanhar o carro da minha irmã. Peguei lá o carrinho dela e fui fazer o vídeo. O outro carro é mesmo meu. Fizestes muito bem, fizestes muito bem. Olha, tem a participação do Jeremias Toco, que entregou agora a faixa de Mr. Angola, né? Ele participou do vídeo também e foi um trabalho muito bem. Está satisfeita com o resultado? Estou. Ficou? Thank you, thank you. O styling todo claro, o Lutuima Otávio, que é o meu stylist e vocês conhecem bem. Ela é a memória desta casa, né? Está sempre com a Dina Simão. Um abraço, Lutuima. Um beijinho. Obrigada por sempre estar comigo. É a minha equipa, né? Eu, para onde vou, levo todo mundo e tem que ser assim. Eu tenho a sorte de ter pessoas que realmente trabalham comigo, porque amam a Tatiana. Não amam o que a Tatiana, tipo, pode alcançar ou o que... Não é aquela... o interesse. É a pessoa que eu sou. Por isso é que eu acho que eu tenho a sorte de fazer, mudeste a parte de trabalhos tão completos, tão dedicados, sabes, quando tu tens uma equipa que realmente está contigo, tu consegues dar o teu 100%, o teu maior. Porque é uma ligação muito grande. E eu tenho sorte de ter pessoas que trabalham comigo assim, por amor mesmo, porque gostam da Tatiana, sabes? E... O Zotade é esse, guys. Agora, Tatiana, tu fazes música pop, uma música para noite, uma música para discoteca, é uma música que nem todo mundo sabe apreciar, que é muito mais comum lá fora, é muito mais comum na Europa. Fazendo o género de música que fazes, tu consegues ter um número de shows que depois justifique isto? Claro que não. Mas é óbvio que não. E não é só a Tatiana, são vários artistas. Na verdade, não é a música que eu faço, é o monopólio do mercado que existe. Porque não é... Olha, e tu falaste sobre isto... Numa entrevista que dei... Alguns, não sei exatamente onde, mas sei que tu falaste sobre isso. Sim, mas é claro. Sobre o monopólio, o bloqueio, não é? Exato. Há falta de oportunidade que... Mas com tanto tempo que tu estás no mercado, tu ainda sentes isso, ainda... Agora é pior do que nunca, Zuleika. E olha, ainda ontem eu estive a falar, vou falar mesmo, ainda ontem eu estive a falar com a Selma Ribas. A Selma é uma voz brilhante. A Selma participou naquele programa lá, é... internacional. A miúda brilhou. Não, a Selma tem uma voz, um talento profissional. Esquece. Esquece. Tivemos a conversar e disse, Tatiana, o que é que se passa? Tipo, eu publico as minhas coisas, mando as minhas cenas para os postais de notícias, não sei o que. Ninguém publica e cobra-me os olhos da cara. Se eu for para publicar, tem que pagar. Mas foi coisa máquina e publica bem rápido. Sim. Até mesmo música. Ai, Tatiana, eu faço covers, não sei o que. Até para isso não publica, eu não tenho... Tipo, e nem toca. Eu, Selma. Sim. Infelizmente... E aí, falamos mais coisas. E ela disse, ah, para quem bloqueia mesmo é parte da minha família. Tipo assim, eu estou aqui apolando a fogueira, o problema não é meu, mas... É isso. Até as pessoas são muito próximas a nós. Não querem o nosso sucesso, porque se ela não tem sucesso, mais ninguém pode ter. E isso é uma mentalidade que nós, infelizmente, em Angola, tem muito. Por isso é que assim, nós não vamos para frente. Não é só na música, mas é em tudo. É em tudo. Não tem crescimento. Se não há apoio um do outro, tipo, puxa o irmão. União, né? União, vamos lutar juntos. Porque juntos é possível. Sozinhos? Pode ser, mas vai demorar muito tempo. E a música, nós já devemos estar longe na música há tanto tempo e não estamos. Por exemplo, lá no Trace, houve os Trace Awards. Nós não fomos, não levamos nenhum prêmio. Por quê? Porque aqui só querem brilhar sozinhos. Pensam que o mercado da música é só Angola, que não é Angola e não é só Portugal. Open your minds, abram as vossas cabeças. Estão só a lutar se matar aqui em Angola. Preocupem-se lá. Lutar para entrar onde os Nigerianos estão. Mas isso só vamos conseguir se formos juntos. Juntos. Pois porque os Nigerianos são uma coisa que eles têm. É uma particularidade daquele povo, é a união. Eles são muito imunizados. São muito imunizados. São muito imunizados. O mercado deles também é difícil. É difícil tu entrares, porque eles lá são... Por quê? É muito trabalho então. Tudo se sacrificas, se tornas uma indústria tão grande e vais permitir que qualquer pessoa entre só assim de ânimo leve. Claro que não, né? Soaste para estar ali, para... Para crescer, para alcançar este nível. Então, não vais permitir... Cara, ou tens de ser muito bom, ou tens de ter muitos lobbies. É verdade, é verdade. E nós para sairmos de Angola para fora, quando eu digo fora não é Portugal, sem desmerecer Portugal, mas aqui em Portugal é Angola, guys. Agora diz uma coisa, nós estamos a concluir. Qual é o teu objetivo dentro da música? Eu quero romper essa barreira do meu estilo de música, tá? Eu acho que rompendo a barreira do meu estilo de música, vão-se abrir portas para os outros estilos. Não estou a dizer que os outros estilos sejam bloqueados, mas bloqueiam tudo o quê? Novo talento, novo artista. Se tu não estás lá no meio deles, não entras. Não és chamado para os shows. Olha, vocês veem quem é que faz os mesmos shows? São sempre as mesmas pessoas. Então, como é que vocês vão consumir música nova, diferente, e se calhar até melhor, se ninguém ouve, se não há palco para essas pessoas, nem a rádio toca as músicas? Então, tem que quebrar esse bloqueio, né? Eu estou disposta, quem quiser seguir comigo, está aqui. Eu sou mesmo dura na queda. Eu continuo, continuo a insistir. E eu acho que eu vou conseguir, eu não desisto, vou conseguir. Está aqui. Guys, isso é um produto bom, não é? É, muito bom. Se não tocarem mesmo, é porque são mesmo todos reiras. Ok. Não, se não tocarem, comecem a tocar a música da Tatiana. Thank you. Tatiana, máxima força. O nosso programa está aqui, é uma casa. Thank you. que estará sempre à tua disposição. Obrigada. Brilha, 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 brilha. Obrigada, obrigada. Nós estaremos aqui para abraçar-te sempre. Muito obrigada mesmo. É com muito carinho que eu venho sempre à TV Zimbo, e não é de hoje. Estava ali a falar com o Atará, o Atará. Tatiana, já são mais de 14 anos, e são mais de 14. E ainda estávamos a falar de vocês. Eram bem magrinhos, a Zuley caiu bem magra. E eram. E já estava a Tatiana aí, já existiu o Atará. E hoje estamos aqui, a Zimbo cresceu muito, vai crescendo, né? E crescemos todos. 15 anos. 15 anos, né? 15 anos, né? Obrigada, Tatiana. Foi um prazer. Obrigada eu. Muito obrigada pelo vosso carinho. E já sabes, pode sempre faltar sempre.